Do Brutus? Com saudade, hein? Baixadado pela marca, hein? Com certeza. Tá indo buscar a galera? Olha o pau, então. Deixa eu ir lá. Ó, e isso que faz tempo que não dirige, né? A tira se dirige de quanto quiser. Só que eu tocar, né? Tudo novo, né? E outra coisa boa do Scania é que é uma ferramenta de trabalho que demora dar conserto, né? Manutenção, manutenção é show de bola. É, mas eu não vou passar mais curta, não. Mais curta, tudo novo. Ah, tá? Eita! Tu viu a fila que tá longe atrás daqui, Tony? Isso daqui não é nem um trabalho, né? É um prazer! É um prazer? Aham! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho.